Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, todos que nos acompanham, a minha fala, na explicação pessoal, como eu disse, na minha fala ordinária, não consegui transmitir. Nós estivemos fazendo uma visita na pousada Esperança, juntamente com o secretário de obras, o senhor Ricardo Olivato, dentre algumas deficiências que ficou, quadras que não foram inclusas nesse parque de asfalto. Esse parque que está sendo realizado na cidade tem os seus gargalhos, tem as suas melhorias, uma vez que, primeiramente, construíram, urbanizaram e, agora, consequentemente, estamos trabalhando para chegar a essa infraestrutura. E o asfalto, o que é que ele quer? Não. Ele tem que seguir um padrão. Ele não pode ser, ter contorno, ou seja, ter declive, para que a água da chuva possa estar correndo diretamente para os bueiros. E há, principalmente, o nosso gabinete. Nós recebemos diariamente uma demanda significativa de moradores, não somente de uma determinada região, reclamando da altura, do nível da calçada. A exemplo do Santa Edivige, por exemplo, na gestão passada, nós acompanhamos a execução do asfalto daquela região ali, por exemplo, no Santa Edivige, a altura da calçada chegou a 1,10m, da garagem da casa, por exemplo. Então, são problemas que, infelizmente, nós temos que continuar avançando. Mas eu quero atentar a todos que, nesse vídeo, quero agradecer ao seu prefeito, ao secretário, assumir o compromisso de uma quadra e alguns pontos ali da pousada que ficaram, mas, especialmente, a quadra 5 da Avenida Antônio Fortunato, que simplesmente foi incluso, o vereador Francisco Carlos Góes, incluiu no parque asfalto, que está sendo executado naquele bairro. do lado direito, do lado esquerdo, de frente e de trás. Mas ficou essa quadra. E aí, é justo e direito, os moradores desse quarteirão reivindicar. Gostaria que a TV Câmara pudesse rodar o vídeo, por gentileza. 25 anos sem asfalto. Sem o asfalto. Esperando por esse benefício, né? A gente vem esperando. Então, enquanto não estava passando em lugar nenhum, a gente estava quieto. Esperando que um dia chegaria. No momento, agora, que a gente viu que o asfalto rodopiou para lá, rodopiou para cá, foi para baixo, foi para cima, foi de lado. E a gente, então, veio a tono para nós aqui, que a nossa quadra não estava incluída. Isso foi a minha e a nossa indignação, de todos os moradores aqui. Nós queremos, nós dissemos, nós não vamos engolir isso goela abaixo, que nós já engolem coisa demais goela abaixo. Para estar engolindo isso, para deixar essa quadra tão feia no meio assim. Por isso, nós resolvimos, então, o vereador mora aqui perto da gente, resolvimos, então, conversar com ele, chamar e o que está acontecendo. Nós queremos saber o porquê. E não existe o porquê. O porquê é que tem que asfaltar. Precisa asfaltar. Esse é o desejo dos moradores da quadra 5 da Avenida Antônio Fortunato, na pousada da Esperança. A quadra ficou de fora do cronograma do PAC Asfalto. Diante disso, o vereador Natalino David da Silva articulou uma reunião que contou com a presença dos moradores e do secretário de obras, Ricardo Olivato. Nós estamos aqui praticamente numa área central, que abrange vários bairros, né? E é uma rua que... Não sei qual que foi a dificuldade de não estar incluso. Mas, de qualquer maneira, vamos desconsiderar os erros do passado e vamos tocar para frente. A prefeitura, eu tenho certeza na pessoa do senhor prefeito, com o doado do Gazeta, ele é sensível a essas questões. E a gente espera que a prefeitura realmente possa atender realmente a essa solicitação desses moradores, desse quarteirão aqui da Vila. Nós entendemos que existe essa falha na implantação do projeto, onde essa rua não foi contemplada pelas obras do PAC, onde ela perde a continuidade dela. E, como eu disse aqui à população, nós já tivemos uma conversa com o prefeito e o prefeito passou a necessidade de realmente asfaltar essa rua, uma vez que ela faz parte de um todo e realmente não fica de bom termo entregarmos o bairro sem estar com ela asfaltada. Então, até posicionei aqui os moradores, nossa expectativa até o final desse ano é deixar essa rua pavimentada, até aproveitando antes do próximo período chuvoso, para a gente ter uma condição melhor para essa população que está aqui também há bastante tempo. É isso, Sr. Presidente. Eu agradeço a oportunidade. Boa sessão a todos.